A Harley Davidson reviu em baixo os objetivos anuais para 2015, depois de registrar uma quebra nos lucros entre julho e setembro. Além da área marca de motos, registrou uma queda de 1% nas vendas em todo o mundo, agravada pela queda de 2,5% da comercialização nos Estados Unidos da América. O fabricante de motocicletas, com sede em Milwaukee, anunciou para este ano uma quebra de 6,5% dos lucros em comparação com o mesmo período do ano passado. A Harley Davidson espera expedir entre 265 mil e 270 mil motos para todo o mundo em 2015, menos 2% do que em 2014.